O que você acha de MC Marley? Marley é um copiador safado Sério? É, eu digo logo na cara, eu não gosto dele Você não gosta de MC Marley? Não é a primeira pessoa que chega aqui e fala isso não, véi Pense num boy pra copiar a música dos outros, pega hype é ele, véi Não tem pra onde não Ele, tipo, tu grava uma música Aí ele vê que tua música tá tocando, estourando Todo mundo tá procurando tua música Ele faz a mesma capela, o mesmo toque Joga lá no canal dele, aí a turma vai pesquisar a tua e acha dele Todas as músicas que ele estourou foi desse jeito, boy Dessa mesma forma, com o Reino, comigo, várias músicas Você entendeu trocar uma ideia com ele? Ele já foi no meu estúdio, a gente já tinha voltado a se falar Depois de rolo de música também, tá ligado? A gente voltou a se falar Aí a gente gravou uns três trabalhos juntos Aí quando eu gravei com as fadas, que ela vai se tratar garoto Ele viu que eu era colega dele assim, tá ligado? De trabalho, de música Ele foi na Malice e fez a mesma música, boy Sério? Aí eu disse, pô, cara, desse não quer ser meu amigo não, boy Quer guerra comigo É foda, mano, é o que eu falei, né, mano? É ética Nem todo mundo tem, boy Cara, bota o cara lá no estúdio do cara Grava a som com o cara Faz um negócio de bom coração O cara vê que a música do cara estourou e faz a mesma coisa Não dá, né? Se você pudesse mandar um recado agora pra Marley O que você falaria? Marley, deixa de copiar a concorrência Esqueça É babado Marley, deixa de copiar o cara lá no estúdio do cara